Olá, queridos amigos, eu sou Leila Cordeiro e este é o News From Life, que está começando agora com a corrida pelas vacinas em várias partes do mundo. Acompanhe. Cerca de 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos podem ser vacinadas contra o coronavírus nas próximas semanas, de acordo com o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar. Antes disso, o FDA precisa aprovar oficialmente uma autorização de uso de emergência para a vacina Pfizer-BioNTech. Há uma reunião do comitê especializado para discutir isso hoje e pode abrir caminho para o FDA dar luz verde à vacina em alguns dias. O Departamento de Saúde do Canadá aprovou a vacina ontem. Mesmo com os planos de vacinação em vigor, os especialistas dizem que os americanos precisam ficar vigilantes para evitar altas taxas de mortalidade, apesar de que elas já são de assustar. Ontem, os Estados Unidos relataram um recorde de mais de 3.100 novas mortes por Covid-19. Em outras partes do mundo, o Japão está lutando para conter o ressurgimento do vírus e a Alemanha bateu os recordes diários de mortalidade com 590 óbitos num só dia. A Moderna diz que já está em teste sua vacina contra o Covid-19 em adolescentes com idade entre 12 e 18 anos. De acordo com a Moderna, a meta do laboratório é aplicar a vacina em adolescentes antes do ano letivo de 2021. A notícia chega enquanto os Estados Unidos se preparam para começar a distribuir as primeiras doses de vacinas de Covid-19 da própria Moderna e da rival Pfizer-BioNTech para adultos, após aprovação regulamentar para uso emergencial. Um painel de consultores externos do FDA vai discutir a recomendação do uso da vacina da Pfizer para pessoas com 16 anos ou mais. Uma reunião semelhante de consultores do FDA está marcada para 17 de dezembro para discutir a vacina da Moderna. A rival Pfizer também está estudando sua vacina para adolescentes a partir dos 12 anos. No Brasil, houve o primeiro caso confirmado de reinfecção por coronavírus do país, revelou o governo do Rio Grande do Norte. O caso que aconteceu lá foi comprovado através da metodologia da Fiocruz por sequenciamento genético. Segundo os especialistas, este é o primeiro caso no país a ser confirmado oficialmente pelo Ministério da Saúde. A paciente é uma profissional da saúde de 37 anos que foi infectada em junho e novamente em outubro. Quanto à vacinação no Brasil, pelo menos em relação à da Pfizer, a farmacêutica informou que está esperando o governo brasileiro assinar o contrato para a compra de 70 milhões de doses da vacina. Mas disse que as doses não serão entregues em dezembro, informando que, por causa da demora na negociação, não existem vacinas disponíveis para entrega imediata. Caso o contrato seja assinado, a entrega será feita a partir de janeiro. Em uma audiência pública no Congresso, o presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, contrariou a informação do ministro da Saúde, general Pazuello, de um possível início da vacinação ainda este mês. O lote inicial para o Brasil, de acordo com a negociação em andamento, deve ser de 8 milhões e 500 mil doses, o suficiente para imunizar 4 milhões e 200 mil pessoas, que significa cerca de 2% da população brasileira. O México pretende começar sua vacinação contra o Covid-19 na próxima semana. A campanha será voltada inicialmente aos profissionais da saúde, com a expectativa da aplicação de 125 mil doses até o fim do ano. Em Israel, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, será o primeiro a tomar a vacina contra o Covid-19. O país vai começar a vacinar sua população em 27 de dezembro. O Reino Unido deu um alerta após reação alérgica da Pfizer. Duas pessoas com histórico de alergia grave tiveram choque anafilático, mas foram medicadas ao tomarem a vacina contra o Covid-19 no primeiro dia de imunização. E já passam bem. O Canadá já aprovou o uso emergencial da vacina da Pfizer. É o terceiro país a aprovar a vacina anti-Covid-19, produzida pelas empresas Pfizer e BioNTech, depois do Reino Unido e Baran. Mas enquanto a vacina não chega, o jeito é equilibrar nossa imunidade. E para isso, nada melhor do que os suplementos da For Life, que já está em ritmo de Natal. Confira. 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 Se inscreva no canal O Departamento de Justiça está investigando as finanças do filho do presidente eleito Joe Biden incluindo o escrutínio de alguns de seus negócios e outras transações na China segundo informações da Associated Press As revelações colocaram um novo foco nas questões sobre a história financeira de Hunter Biden que perseguiu a campanha de sucesso de seu pai na Casa Branca e foram alvo frequente do presidente Donald Trump e de seus aliados Essas acusações também chegam em um momento politicamente delicado para o presidente eleito que está em plena transição de governo Hunter Biden tem um histórico de relações internacionais e negócios em vários países Trump e seus aliados o acusaram de lucrar com suas conexões políticas e levantaram acusações infundadas de corrupção relacionadas ao seu trabalho na Ucrânia na época em que seu pai era vice-presidente e liderava as negociações do governo Obama com a nação do leste europeu Em uma entrevista à CNN na semana passada o presidente eleito Joe Biden falou sobre os negócios de seus irmãos e de seu filho Hunter prometendo que evitariam quaisquer conflitos de interesse durante o seu mandato presidencial Enquanto o Departamento de Justiça está investigando as finanças do filho de Biden em todos os 50 estados e o distrito de Colúmbia já certificaram seus resultados da eleição presidencial O próximo passo importante no processo do colégio eleitoral é a reunião de eleitores na próxima segunda-feira, dia 14 de dezembro O presidente Donald Trump continuou com suas alegações infundadas de fraude eleitoral ontem pedindo à Suprema Corte para intervir em uma ação que busca invalidar milhões de votos expressos na Georgia Michigan, Pennsylvania e Wisconsin Enquanto isso, o presidente eleito Joe Biden ainda tem algumas decisões importantes a tomar em relação ao seu gabinete, incluindo uma nomeação para procurador-geral O senador do Alabama, Doug Jones, o juiz Merrick Garland e Sally Yates são os principais candidatos segundo a CNN Biden também está tentando confirmar sua escolha para secretário de Defesa, o general aposentado Lloyd Austin para os democratas do Congresso que estão em cima do muro A nomeação de Austin exigiria uma exceção especial porque ele só ficou fora do serviço militar ativo por quatro anos em vez dos sete anos exigidos para o cargo A Federal Trade Commission quer que o Facebook seja desmembrado dos seus maiores ativos como Instagram e WhatsApp também Dezenas de estados e o governo federal citaram o gigante da mídia social em dois processos antitrust Alegando que o Facebook abusou de seu domínio no mercado digital e se envolveu em comportamento anticompetitivo O Facebook tem 3 bilhões de usuários em seu portfólio de aplicativos um número enorme que levantou dúvidas por alguns especialistas legais incluindo legisladores dos Estados Unidos sob se o CEO do Facebook Mark Zuckerberg neutraliza os concorrentes Essas ações, de acordo com o processo, esmagam a competição e limitam a escolha do consumidor O Facebook diz que suas aquisições de outros aplicativos não levantaram dúvidas na época e as pessoas usam suas ofertas por causa do valor, não pela privação da escolha Hoje é o dia internacional dos direitos humanos data de grande reflexão no momento de um mundo tão desumano E é através da voz inocente das crianças que a gente tem consciência de que ainda há esperança para um mundo melhor sem interesses, brigas pelo poder, com mais solidariedade e amor Andy, um menino de 5 anos da Califórnia, expressou tudo isso numa simples carta ao Papai Noel, onde ele pede queria que o Covid acabasse só para a gente poder se abraçar Uma revisão comovente de cartas endereçadas ao Polo Norte revela que, ao lado dos pedidos habituais de videogames, bicicletas, legos as crianças desejam um mundo sem pandemia e nós adultos também, né? E o News for Life termina aqui Obrigada pela audiência e até amanhã E o News for Life termina aqui 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 Obrigado.